Mais um assunto aqui, bastante incidente também em provas FGV, é responsabilidade civil do Estado. E aqui eu quero pegar um tópico específico que está no edital, que é responsabilidade civil por atos legislativos e judiciais. Qual é a nossa regra? A regra é ato legislativo e judicial, o Estado não responde. Aí, claro, tem que ficar bem claro isso daí, um ato judicial não é um ato do Poder Judiciário. O ato judicial é o ato do Poder Judiciário na atividade judicante. Ou seja, é o juiz enquanto está sendo juiz, enquanto está sentenciando. Não é o caso, por exemplo, do Tribunal de Justiça quando está licitando, porque a atividade é típica, administrativa, responsabilidade civil comum do Estado. Já na atividade judicante do juiz, a regra é não ter responsabilidade do Estado. Da mesma forma, da atividade típica do legislativo, ou seja, ao fazer leis, a regra é não ter responsabilidade do Estado. Essa é a regra, mas claro, o que vai cair em prova aí são as exceções. Então vamos ver as exceções aqui para os atos legislativos. Então, regra, ato legislativo não responde. Ou seja, o Estado fez uma lei, não vai ter que indenizar porque fez essa lei. Contudo, se for uma lei em sentido formal, essa lei tem efeitos de ato administrativo e isso vai ensejar responsabilidade. Vamos lá. Abri um parênteses aqui para a gente relembrar o que é uma lei em sentido formal e o que é uma lei em sentido material. Qual é a característica central de uma lei? Ela é abstrata e geral. Ou seja, a lei não foi feita para a dona Maria. A lei foi feita para qualquer pessoa, ou seja, ela é geral, que incida naquela situação. Ou seja, ela é abstrata. Ela só prevê uma situação em abstrato. Ela não fala de um caso específico. Por isso que, por exemplo, um exemplo muito bom é sempre tributário e penal. Se você pega lá o artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Não está lá a Maria, quando matar o João, terá 12 anos de reclusão. Não, está lá. Matar alguém, 6 a 12 anos de reclusão. Só. Ela é geral e abstrata. Algumas leis, por sua vez, elas têm efeitos concretos. Ou seja, ela é uma lei que é feita para um caso específico. Um exemplo muito típico disso é a lei orçamentária. A lei orçamentária, ela prevê lá especificamente, olha, 500 mil reais para reformar a escola Nossa Senhora de Nazaré. Sabe, é bem específico. Está lá a previsão para aquela escola, para aquele caso concreto. Leis de efeitos concretos podem ser já a responsabilidade civil do Estado, sim. Isso acontece em algumas situações até com limitações administrativas. Então, você pode ter uma lei e essa lei especifica que, olha, é exatamente essa quadra que agora vai ter tal limitação administrativa dentro da cidade. Essa lei pode gerar um direito à indenização por parte de quem está tendo a sua propriedade limitada ali. Um outro caso é no caso de lei em sentido formal e material, ou seja, a lei comum, vamos dizer assim, quando ela é declarada inconstitucional, em controle abstrato de constitucionalidade e isso cause danos. Por exemplo, imagine o seguinte, nós temos uma lei e essa lei autorizou a contratação de mais 30 procuradores do Estado de Minas. Beleza? Não é autorização? Vamos lá, pode contratar mais 30. Aí você é nomeado, você sai do seu emprego antigo e é nomeado aqui em Minas. Essa lei, um mês depois, é declarada inconstitucional. Você vai perder o seu cargo? Vai. Porque você vai ficar num cargo que não tem nenhuma, um cargo que não existe. Você vai perder esse cargo. Só que essa lei, ela era uma lei de efeito geral e abstrata, só que ela foi declarada inconstitucional e ela causou um prejuízo muito efetivo para você, porque você abandonou o seu outro emprego para assumir aqui. Isso pode gerar responsabilidade do Estado. Só que, só em caso de inconstitucionalidade, em controle abstrato de constitucionalidade. Uma outra hipótese de responsabilidade por ato legislativo, essa hipótese é um pouquinho, é mais rara porque ela é mais discutível na doutrina, é a hipótese de omissão legislativa. Se o Estado, ele é obrigado a regulamentar determinada atividade e ele não o faz. Obrigado por quem? Pela Constituição. Isso pode gerar responsabilidade do Estado? Em tese, pode. Em tese, pode. Mas a gente tem muitos julgados em sentido contrário, para casos específicos. O mais comum é o do RGA. O RGA é a Revisão Geral Anual. É aquele dispositivo que está lá na Constituição que fala, olha, todo ano o chefe do Executivo, o chefe de cada poder, aliás, ele tem que mandar para a Assembleia Legislativa ou para o Congresso Nacional uma revisão geral das remunerações dos servidores públicos daquele poder. Beleza? E se o chefe do Executivo não mandar? E é muito comum não mandar. Muito comum. Nesse caso, esses servidores, eles podem entrar com ação indenizatória contra o Estado, falando, olha, deveria ter mandado lá o projeto para reajustar meu salário em 5% e não mandou. É um caso de omissão legislativa? É um caso de omissão. Ou o STF entende que não gera indenização? Então, omissão legislativa, em tese, pode gerar indenização, mas, na prática, os julgados que a gente vê do STF é negando. Ok? Vamos lá. Agora, o julgado aqui do STF, que é justamente esse caso do RGA que eu acabei de citar. E aí, veja que fala aqui, deixei em azul, não gera direito subjetivo à indenização. Deve o poder executivo, no entanto, se pronunciar de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. O STF, ele criou um dever para o executivo, mas é um dever sem sanção. Porque é um dever assim, ele tem que fundamentar, mas e se ele não fundamentar? Aí a vida segue. Vamos lá. E o ato judicial? Lembrando, o ato judicial aqui é sentença, é decisão, é coisa dentro do processo. Não é ato administrativo do juiz, não. Em ato judicial, a regra também é não ter responsabilidade, mas nós temos responsabilidade quando tem erro judiciário em matéria penal. Daqui a pouco a gente vai chegar na exceção da exceção. Calma lá, vamos ficar só na exceção aqui agora. Qual é a regra, então? Irresponsabilidade. Estado não responde. Qual que é a exceção? Ou seja, quando o Estado vai responder? Quando tiver um erro em matéria penal, esse erro em matéria penal causou a prisão indevida de alguém, o Estado vai ter que indenizar sim. Prisão além da sentença. Prisão além da sentença, eu trago aqui porque cai em prova, mas tecnicamente prisão além da sentença não é um erro judicial, é um erro administrativo. Porque a sentença foi correta. A sentença falou lá cinco anos, só que o cara ficou preso seis. Qual que é a jogada aqui? É que quem administra essa pena também é o juiz, que é o juiz da execução fiscal. Da execução fiscal não, da execução penal. Então o que acontece? Veja, é um erro do juiz na execução penal. Só que o juiz na execução penal, quando ele está administrando essa pena, ele está exercendo uma função administrativa, ainda que no caráter de juiz. Então assim, é um erro do juiz que pode ser já indenização, é verdade, mas tecnicamente não é um erro judicial, é um erro administrativo do juiz. E demora na prestação jurisdicional também pode gerar indenização. Essa demora na prestação jurisdicional tem que ser absolutamente extraordinária. Porque todo processo demora, esse é o nosso padrão. Nós temos que ter uma demora excepcional, e essa demora excepcional tem que ter um nexo de causalidade entre essa demora e um dano sofrido pela parte. Nesse caso é possível também. Beleza? E aqui um julgado de 2018, e ele vai falar justamente dessa razoável duração do processo. E aí ele demonstra que sim, não há isenção da responsabilidade estatal para esse caso. Então a demora na prestação jurisdicional pode sim gerar indenização, mas como eu disse, também é uma hipótese um pouco rara, é um pouco restrita na prática. Para a prova você pode marcar com tranquilidade, que essa demora pode gerar indenização, o dever de indenizar pelo Estado. E aqui o julgado do STF, é bem antigo esse julgado, é 2004, mas continua válido o entendimento. Vai falar o seguinte, olha, no caso de prisão preventiva, prisão cautelar, a princípio, o simples fato do réu ter sido absolvido ao fim do processo penal, não gera o direito à indenização. Essa decisão, ela é até um pouco questionável do ponto de vista moral, porque você prendeu um cara, e no fim você falou que ele era inocente, e não vai indenizar. Mas existe um bom argumento jurídico, é importante conhecer esse bom argumento jurídico. O fato é o seguinte, os requisitos para prisão preventiva, cautelar, eles são diferentes da prisão da sentença definitiva. Então, o que a gente observa aqui, é se foram cumpridos os requisitos para essa prisão preventiva. Então, pensa o seguinte, por exemplo, tem alguém, no fim das contas, o processo falou que o João era inocente, mas o João, ao longo do processo, estava ameaçando testemunha. Então, ele sofreu essa prisão cautelar porque ele estava ameaçando testemunha, e não porque ele era culpado, no fim das contas. Então, se ao fim do processo ele for absolvido, não vai ter que indenizar. Esse é o entendimento aqui dessa jurisprudência. Falar, olha, ele até era inocente, ele não matou ninguém. Ele estava sendo julgado por homicídio e ele foi absolvido. Só que no processo, ele incidiu aqui nas causas para prisão cautelar, prisão preventiva, prisão temporária. Então, por isso, foi correta essa prisão dele naquele tempo. Por isso que não gera o dever de indenizar. Ok? Vamos lá. Mais uma hipótese aqui para a responsabilidade civil, para a gente revisar, é a responsabilidade por atos dos notários e registradores. Aqui nós tivemos um vai e vem nessa norma, porque nós tivemos uma lei, e aí depois julgado o STJ e tal, até que estabilizou a situação, desde 2019, bem tranquilo agora, o Estado responde sim, objetivamente, pelos atos dos notários e registradores. O Estado responde. E, olha só, essa parte de azul aqui é interessante. Assentado o dever de regresso contra o responsável nos casos de dólar ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Improbidade administrativa de quem aqui? Do procurador. Da procuradoria. Qual que é a situação? Vamos relembrar o mecanismo aqui. Nós temos a teoria da dupla garantia. Pela teoria da dupla garantia, você não processa diretamente o servidor público, você processa o ente federativo. Notário e registrador não é servidor público. Então, por isso que a situação deles aqui é atípica. Notário e registrador é um monstrinho diferente no direito brasileiro. Porque é uma atividade pública que é dada a alguém em caráter privado, só que aí faz concurso, sabe? É bem estranho, mas é o que existe. Aí o ponto é, por causa dessa estranheza, teve esse vai e vem da legislação e da jurisprudência. Como que foi fixado? O Estado responde, objetivamente. Então, se o cartorário gera um dano a você, você vai processar o Estado de Minas. Quando você processar o Estado de Minas, e o Estado de Minas perder essa ação e pagar a indenização para você, ele é obrigado a apresentar essa ação de regresso contra o responsável, contra o cartorário, sob pena de responsabilização do agente público que deixou de fazer essa ação de regresso. No caso, será a procuradoria, um procurador específico. Obrigado. Obrigado.